Hoje no quadro Profissão vamos conhecer uma profissional que tem um papel importante para as empresas que se preocupam e cuidam do meio ambiente. O dia a dia no trabalho de um analista de meio ambiente não é agitado, mas requer muita atenção. O controle e a fiscalização das atividades ligadas à legislação ambiental da Santos Brasil passam pelas mãos de Vivian. Eu chego aqui no serviço, vou fazer a avaliação, abro o meu e-mail para avaliar se teve alguma ocorrência durante o período da noite, porque existe o plantão da segurança do trabalho, então qualquer ocorrência que envolva a área de meio ambiente é repassado para nós, então aí a gente faz a avaliação. Se algum problema tiver acontecido no período noturno, é hora de Vivian e a equipe de segurança no trabalho entrar em ação. Os caras, eu vou dar uma passada lá na área de resíduos para poder entrar no final. Bom, aqui ficam armazenados todos os resíduos contaminados gerados na área de manutenção. Então a área de manutenção vai gerando conforme a sua atividade, as estopas contaminadas com óleo, a lama contaminada com óleo. Eles são armazenados nos tambores, nós trazemos para dentro da área de resíduos, né? E aqui eles são armazenados no porta-palete, aguardando a destinação. Quando a carga de algum container vaza, a função do analista de meio ambiente é avaliar os possíveis problemas que o acidente possa causar para que o dono do equipamento seja avisado. O container é removido para carreta de emergência, ele fica aqui sob contenção para que não cause nenhum tipo de vazamento no solo, em quadra. Nós fazemos a verificação da unidade, a gente sobe na escadinha, faz a verificação se o vazamento é de grande porte, pequeno porte, né? E aí a gente anota os dados desse container, né? E depois vai junto ao sistema da operações, avaliar quem é o dono dessa mercadoria, para comunicá-lo sobre a ocorrência e para que ele nos informe também quais são as ações imediatas para que a gente possa sanar o vazamento o quanto antes. O controle de resíduos sólidos e a coleta seletiva internos também são atribuições de Vivian. É ela que faz a avaliação de projetos para as áreas que estejam com deficiência. Então a gente faz um controle diário de pesagem, de resíduos, né? E todo o acompanhamento para poder fazer a parte de campanhas, treinamentos e conscientização dos nossos funcionários. A empresa não possui rede de tratamento de esgoto da Sabesp. Vivian realiza o controle para que esses resíduos cheguem ao estuário de Santos de forma correta. Os resultados sólidos e sedimentáveis adentam o parâmetro. Como é essa essa ideia? Isso está perfeito. O tratamento está muito duro, ele consegue ficar um pouco mais limpo, bem mais limpo. Baseado nos resultados que o operador retira das análises que são feitas diariamente, nós avaliamos se esses resultados atendem à legislação. Então todos os gotos gerados, ele tem que ser tratado nessa estação aqui para que ele seja posteriormente encaminhado para descarte no estuário de Santos. O analista de meio ambiente e a equipe de segurança no trabalho mantém uma parceria que precisa estar afinada para o sucesso da equipe. O nosso setor aqui é integrado, segurança do trabalho e meio ambiente. Então a gente trabalha em parceria com o setor de segurança do trabalho e meio ambiente. E a Vivian, como é a única moça aqui do nosso setor, ela acaba meio que organizando algumas atividades entre segurança do trabalho e meio ambiente. Como por exemplo, a gente tinha visto um pouquinho atrás, a questão dos contratos, avaliação. Então participa bastante das nossas atividades no todo, na nossa jornada de trabalho. E apesar de tanta responsabilidade, Vivian está satisfeita com a profissão. Eu escolhi a área de meio ambiente, na verdade, no começo, mas por um preenchimento. Eu vim de uma área de química, aí depois fui para a área de segurança do trabalho e achei que a área de meio ambiente iria complementar esse meu estudo. E eu me identifiquei muito com essa área, na verdade, eu gostei muito. Estou aqui hoje, já vai fazer sete anos, que eu estou na Santos Brasil, onde eu desenvolvo essas minhas atividades diariamente e é uma área que eu gosto muito.